Tudo bom pessoal do YouTube, meu nome é Mauro Alves do canal Propedera Natureza É mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês, pra honra, glória Toda exaltação, o nome desse Deus maravilhoso que é o nosso pai, né Que criou o céu, a terra, a natureza que eu tanto amo Então pessoal, primeiramente, vamos lá Hoje eu vou ensinar pra vocês, vocês nunca mais, se vocês verem esse vídeo Vão comprar um pinheiro caizuca Que é o nome do pinheiro É o pinheiro caizuca Ele é top pessoal, é um pinheiro muito top Ele é lindo, olha aqui pra vocês verem Esse é o verdadeiro pinheiro caizuca Olha como que ele é lindo Então eu vou mostrar pra vocês agora pessoal Como vocês vão fazer muda desse pinheiro Através da estaquia Mas antes de eu começar o vídeo pessoal Eu gostaria de falar pra todos os amigos que compraram o hormônio enraizador O que acontece Muitos falam assim, Mauro você está me enrolando Mauro é isso, Mauro é aquilo Então o que acontece Esperem pessoal Porque hoje eu já enviei Ontem eu enviei 167 cartas E antes de ontem eu enviei umas 70 Então pessoal, o que acontece Eu não consigo enviar pra vocês no mesmo dia que eu envio o código de rastreamento Já quem depositou já foi enviada Hoje, mais ou menos pessoal Lá pra 2, 3 horas da tarde eu vou começar a enviar os códigos de rastreamento do hormônio enraizador Do ácido endobutírico para todos Podem ficar tranquilos Então vamos lá pessoal O que vocês precisam saber Pra fazer uma muda de pinheiro O que? É... Caizuca Através da estaquia É como esse daqui pessoal Foi feito através da estaquia Então pessoal Primeiramente o que vocês vão precisar Pra fazer uma muda dessa Que nem essa daqui por estaquia Eu vou tirar pra vocês aqui E mostrar pra vocês que está o que? Enraizada Então pessoal Vamos lá O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar De um alicate de poda Como esse daqui ó Agora está evoluindo Que já tem até o alicate de poda Que tinha a faca antigamente Então pessoal E vocês vão precisar de um alicate de poda E vocês vão arrumar um galinho Que ele seja um galho Não lenhoso ainda Que ele seja herbáceo Eu vou cortar esse daqui E vou mostrar pra vocês ó Deixa eu ir tirando aqui né pessoal Porque não pode deixar o que? Muitas folhinhas Como essa daqui ó Nós temos que estar tirando E deixar apenas assim ó Só um pouco Por quê? Porque senão desidrata essa estaca E você acaba perdendo ela Então pessoal A estaca herbácea É a estaca essa daqui ó É novinha tá vendo? Ela é verde Ela está se formando lenha ainda ó Quando ela está toda lenhosa Ela fica toda marrom Então ela está verde Como essa daqui Então vamos lá pessoal Agora segundo O que vocês vão precisar? Desse hormônio enraizador aqui ó Que é o ácido endobutírico 6.000 ppm Que ele é excelente Pra plantas frutíferas Bonsai Orquídeas Rosas Várias outras rosas do deserto Vários outros tipos de estaquia Então pessoal Aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos envolver Essa parte aqui ó O hormônio enraizador O ácido endobutírico 6.000 ppm E vamos estar deixando Descansando por 5 minutos Para que? Para que o ácido Possa estar agindo Então depois dele agir Os 5 minutos pessoal O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar De um vazinho Como esse daqui Mas com um substrato bom pessoal Porque esse substrato aqui É bom Então vocês vão precisar De um humus De minhoca É porque o que acontece? Ele não gosta de terra Que não seja bem adubada Essa terra aqui ó É uma terra preta Como vocês podem ver Totalmente do bar Tem humus de minhoca Vários outros tipos de substrato Que depois eu vou fazer um vídeo Ensinando a vocês aí O passo a passo Então pessoal Vocês vão fazer isso daqui ó Vão colocar ela aqui ó Nesse substrato Com humus de minhoca O excelente é o humus de minhoca pessoal Depois de colocar aqui pessoal Vocês vão estar molhando Todos os dias Na parte da manhã E na parte da tarde Porque é um substrato muito levinho Porque o que acontece? Ele seca muito rápido Então você vai estar molhando Na parte da manhã E na parte da tarde Para não acontecer A desidratação Da sua estaca E depois pessoal O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar Num local que pegue Muita claridade Mas não pode pegar A luz solar A época ideal pessoal É a época agora De outubro Novembro Dezembro Janeiro Até fevereiro Está fazendo a estaquia dele Agora a época do frio Eu não aconselho muito Quando está muito frio Então pessoal Aqui O que que é Aí vocês vão estar molhando De cinco De cinco e cinco dias Pessoal O que que vocês vão fazer? Na parte da tarde Quando vocês vão molhar Você pega uma grama Do hormônio enraizador E dilui Em 100ml de água E vai estar continuando Molhando ele Para que? Para estimular Para ele soltar as raízes Mais rápido Num período aí Mais ou menos De 38 40 45 dias No máximo Ele vai estar O que? Enraizando Esse daqui Tem 52 dias Pessoal Deixa eu puxar Para vocês aqui Para vocês verem Eu não quero perder Por isso que eu estou Medendo mãozão Lá de baixo Pessoal Aqui como vocês Podem ver Ele tem 52 dias Que ele está aqui E totalmente O que? Já enraizado Olha ali como vocês Podem ver Totalmente Enraizado Pessoal Como vocês podem ver Estou mostrando Bem de perto As raízes Para vocês Verem Legal Olha lá É feito Por estaquia Como vocês Podem ver Então pessoal É isso aí Eu meto Depois de ter feito Isso Vocês podem Transplantar Ele Para um saquinho Maior Ou para um vazio Maior Depois de fazer Um transplante Com o uvo De minhoca Aí você pode Deixar ele Mais ou menos As duas horas No sol Por dia Até ele firmar Mais as raízes Depois de um mês E meio Dois meses Quando a raiz Estiver bem forte Você pode Deixar ele direto No sol Porque ele gosta De luminosidade Então pessoal Quem gostou do vídeo Dá um joinha Como gostei Compartilha Se inscreva no meu canal Graças a Deus E graças a vocês O canal está crescendo A cada dia Tem 45 Vai para 46 mil Inscritos Graças a Deus Primeiramente Graças a vocês Muito obrigado a todos Deus abençoe